Música 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 Fala galera Eu tô aqui aqui, minha fada cloud O PCA chamado 20-10 Vê se eu tô aqui numa partida de Skyward Música Caraca, só quando eu gravo que tá lag Música Música Tá ligando aqui na moral sem lag nenhum Tá ligado E eu tô jogando uma partida de Skyward Falei Eu acho que eu falei né Ficou meio esquecido Deixa eu ver Falta, bota, bota, bota Calma Isso é meio certo também Então não diga não Música Ficou 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 Pronto, agora é GG GG Vamos ver o que tem mais gente aqui Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não tem mais gente aqui Que eu não vi direito Não tem aqui Acabou Não vai Ah tá fui Ai que lixo Eu abri o próprio baú E eu me assustei Não Não Você é burro cara Que loucura Não Para com essa porra ai Cara Sem mirão Depois dessa Vou ter que virar o Achei Assim caô velho Tô só vendo o fantasma Como você é burro Como você é burro Tá fiado Vamos alunçar Esse é É o mapa 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 O que você tá fazendo ai parceiro Sai meu irmão Eu estou sentindo uma treta Eu vou te matar Não adianta Você vai ouvir Eu vou te ajudar Quem eu sou Oitada da minha irmã Vai Rápido 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 Força 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 Cheio Qual que é o que está Com essa manga Agora soltar Vem Boa Boa E Boa 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 Tchau, galera, vamos jogar mais uma partidinha aqui, e vamos, uma wing, boa, vamos esperar, tyco, ca, esperando, 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 aqui, dois, e um imi pode confiar quem eu sou. nota que bosta, bosta é. Vamos ver aqui, força, vira instantânea, regeneração, comecei bem. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, me chame a flecha, não quero aqui, eu quero aqui. Peitoral, isso, isso... Bota viradinho... Bota viradinho... Vim se afalha, vim se afalha... Vim se afalha, vim se afalha, vim se afalha... Ah, eu gastei uma porção todo. Sei que eu tinha a indefinida... Ivi pode cruzir a chuva, 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 chuva. Juva, chuva, chuva... O que é que está estudiado? O que é que está estudiado? Ah, socorro! Chupa banca, chupa banca que é de uva, chupa! Chupa, chupa, chupa! Ah, se matou, tá? Que bosta, hein? É que lixo das coisas. Correram uma perna. Se ele viesse na mão, ele ia perder, porque eu estou com força de força. Se ele viesse no pé, ele ia perder, porque eu estou com força de força. Se ele viesse na mão, ele ia perder também. Mas qualquer boda, ele ia perder. Vamos! Vamos pra mim! Aprendida Tendida C Fu Reino Pelu 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 Ah não Acabou a luz vó Acabou a luz não Ih galera acabou a luz Voltou vó O ventilador aqui tá normal Ih galera Deixa eu dar aqui porque eu acho que eu vou ter que reiniciar o Que bosta cara Sempre assim quando eu tô ganhando Sempre assim Valeu galera Se gostar desse vídeo deixa o seu like aí Compartilha pra geral ver tá ligado E né Pô ajuda aí galera Vamos crescer esse canal que agora É hora Valeu até mais Fui